Salve galera, aqui é o Jonathan DeFrancisco, Guia de Pesca e Turismo em Borborema, São Paulo Nesse vídeo estarei disponibilizando o quarto episódio de nossa pescaria no Pantanal Uma pescaria muito chique que a gente fez lá, a gente saiu super satisfeito Saíram vários peixes e esse foi o terceiro e último dia de pescaria A gente fez a pescaria com o nosso grande amigo Tata e o Guia de Pesca lá da pousada de Taissi Foram dias espetaculares aí, inclusive tive o prazer de fazer esses registros aí Para que vocês acompanhassem também E espero que vocês tenham gostado aí dos quatro vídeos que editei sobre a pousada E sobre nossa pescaria aí no Pantanal Grande abraço a todos e é isso aí galera, tamo junto, roda a vinheta E aí 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 Escuta Colocamos um rato ali Tá bom, chega né? Já deu para escutar Meu Deus, meu filho Aê Que coisa, né? Do que é mesmo, né? Titãzinha Brincadeira, né? Se falar os outros não acreditam, né? Sei não se ela não é o que eu catei ontem O outro é mais escuro, né? O outro é mais escuro, né? Valeu, valeu Rodofão Valeu! Valeu Rodofão Eeee, pantanalzão, hein? Que alegria! Tá filmando? Tá filmando Tá filmando Contata aí galera Olha que coisa linda Nossa demais Demais Tá rezando pra catapiche? Tem uma mulher no fundo, viado Você tá rezando? Vai Nascendo Vem Fim 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 Obrigado. Acabou. Aps, é o nome da fera. Nossa, de novo. Aps. 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 Essa coisinha linda aqui, ó. Coisa linda, hein? Vai lá, parceira. Vai embora, valeu. Ai, meu Deus. Vai logo. Nossa senhora. Olha aqui. Que lágua. Vida. Eu peço de artificial, não. Fica apelando para esse caminho. Olha aí. Não precisa não, ó. Olha aqui o boga aqui, ó. Ah, isso já é tudo banco. Vai. Nossa senhora. Que que você tá... Ah, isso é o cara que tá dando a furufada, não sei? Cadê o... Cadê o boga aí? Cadê, cadê? Acho que é piranha, rapaz, tá louco? Não, não peço dourado, mano Não peço dourado, não peço pra corra aqui Não peço dourado, não peço dourado O que que será que ela quis dizer com isso? Ah, não tinha não. Escapou. Ó, escapou. Aventou a linha. Vamos, cargue a pichanela do... Cadê ele? Eee... 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 Meeus deus do céu. Eu não aguento. Não aguento mais pescar, medido. Vamo se feminino. Primeiro né, é que é um problema. Começo a chorar. Não há nada. Meu bolo. Já sei. Eee... 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 Eu peguei uns dois grãos ali. Vamos. E aí, Jonathan? Coisa linda. Vai. Vai pra vida. Aí, garoto. Graças a Deus. Eu tava preocupado com você. Eu tava no lugar errado. Eu tava no lugar errado. Agora você ouvir minhas dicas, né? Mas tava preocupadíssimo com você. É. Ainda bem que eu sei cortar essas falas e colocar uma musiquinha de fundo. Opa! Pegou rodando, Jonathan? Na caída. Na caída? Olha. Olha lá. Eu não pulo, não. Eu pulo o peixe. Opa! Ass, opa! Beijão! Beleza! Quhistode! Olha aí que está meio de peixe. Aí Rodolfão, fazer soltura da cachorrinha, vamos lá parceiro. Ah, show de bola! Vai ser grande, hein? A casinha vai cruzar. Estou com uma engatada aqui também. Ah, é sobre tudo. Olha, três peixes engatados, o Tata, eu e o Rodolfo. Olha aí galera, três peixes. Do Rodolfo Cachorra, do Tata, um douradinho. Olha, velho! Olha! Agora que vai ser uma foto da hora. Nós três com um peixe cada um. Vamos tirar uma foto agora de cada um de nós com peixe. Olha! Douradão, duas cachorronas. Mais um dia normal no Pantanal, Tata? Simples assim. É simples assim. Vamos retirar eles agora para fazer uma fotinha. Vamos embora. Vamos lá! Mas vamos ver! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Galera, terceiro e último dia aqui Na pousada Itaici Olha que coisa linda Duas cachorronas lindas Um douradão E nosso grande amigo, parceiro, guia de pesca E o Tata Isso aí hein Tata, brigadão por proporcionar Esses momentos inesquecíveis Que a gente vai ter aqui, né Rodolfo Só isso? Só Então tá bom Aí galera, Tata vai fazer a soltura Um douradinho Mais um dourado de muitos que já foram pegos Pelo amor de Deus, cansamos galera E é só a parte da manhã, viu Olha, foi pra vida Vamos lá Rodolfo Olha que coisa linda Fazer a soltura dela Tô com uma aqui também na mão Olha que coisa linda A minha Essa minha não deu tempo A minha já foi Aí, valeu parceiro Valeu Tata Aleluia Glória a Deus Pergou? Pergou? Não, acho que nem que eu tomei Mãe da máquina Muito, muito peixe galera Rodolfão aqui ó, capturando mais uma Tamo no finalzinho da pescaria aqui do último dia A gente tá parando de pescar A gente foi até um pouco teimoso Continuou, mas o braço Chegou cansado de tanto peixe Muito, muito, muito peixe Agora a gente vai soltar isso aqui Fazer a soltura e ir embora Olha a soltura da última Pra aqui pessoal A última cachorrinha Santo Antônio do Levergê Pousada em Itaici Pescaria sensacional Valeu Valeu Rodolfão Tamo junto E aí Tata Valeu Tata Obrigadão por esses dias aí Foram um show de bola Tata Tata Boa Tata Boa 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.